Essa porra não é jogo de Playstation Realidade não tem play pra falar de mim Tem direito o medo eu não temo não Me dá cala frio, me derrubar É como afundar o Titanic, mas vazio Corro quanto tempo pra playboy Não pago pau, eu tiro onda pra guerreiro Sou o pã, o tal, o menino mal Com a cara estampada no jornal Noticiário do dia, confirmo O criminoso bandido, agindo a luz do dia Sempre age pra pensar, odeio militar Se a batalha é de bomba e fuzil Sou favelado pela porra da pátria que me pariu Pato que me pariu, que que foi? Pato que me pariu, então toma Pato que me pariu, que que foi? Pato que me pariu, então toma Dizem que o rap já é moda Branco cantando rap, sempre é pipoca Honro, mostro, prova minha cor O branco não representa a paz e sim Muito terror, eu vou que vou Eu chego de mansinho, big 13 Para os mano e pra família Vou gurubinho, chapadão Maluco cabuloso, maluco tenebroso O resto é bosta Tiro onda de bacana, diz aí É foda, motos, picapes, correndo como Superman Não é pro cara como eu, no dólares ou nota de cem Cineasta ou popstar, achando o que quiser mané Eu estou no A Entendeu? Carai É mais ruim não Beleza Obrigado. 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 Obrigado.